Oi gente, tudo bem? Agradeço imensamente por você visualizar os meus vídeos. Ah, e não esquece de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever no canal. É assim que a gente evolui, tá bom? Simbora! Um bar de alguma escurinha que ele fez em gratidão. Saiu de cana já não faz uma semana, já a mulher do Zé Pretinho carregou. Botou embaixo o tabuleiro da Havaiana, porque pediu fiada e ela não fiou. Já foi no morro da formiga procurar intriga, já foi no morro dos macacos já bateu num bamba. Já foi no morro dos cabritos procurar competir, já foi no morro do pinta acabar com samba. O escurinho era um escuro direitinho, agora está com a mania de brigão. Parece praga de madrinha ou macumba, de alguma escurinha que ele fez em gratidão. Saiu de cana já não faz uma semana, já a mulher do Zé Pretinho carregou. Botou embaixo o tabuleiro da Havaiana, porque pediu fiada e ela não fiou. Já foi no morro da formiga procurar intriga, já foi no morro dos macacos já bateu. Já foi no morro dos cabritos procurar competir, já foi no morro do pinta acabar com samba. Já foi no morro da formiga procurar intriga, já foi no morro dos macacos já bateu. Já foi no morro dos cabritos procurar competir, já foi no morro do pinta acabar com samba. Obrigado.